Lucas na cobrança, foi para a bola, bateu o gol! GOOOOOOOL Tricolor! Lucas! Lucas Moura, cobra no pênalti, com a categoria de sempre! Só rolou no canto esquerdo do goleiro Axel, que foi para o canto direito e nem saiu na foto! Lucas, é o gol 1! HD Marabá, 0 no Morumbis!